A oportunidade que muita gente esperava para atuar no Serviço Público Federal está mais próxima agora. No mês de maio, será realizado o Concurso Público Nacional Unificado, que vai preencher mais de 6 mil vagas de diferentes órgãos da Administração Pública Federal. As provas serão aplicadas em mais de 200 cidades e as inscrições terminam na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. E para responder as dúvidas mais frequentes sobre o concurso, a Voz do Brasil recebeu hoje a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Vamos conferir aí um trecho desta entrevista. Como é que vai funcionar esse Concurso Público Nacional Unificado? Pois é, a gente considera que é uma inovação na Administração Pública. Nós conseguimos adesão de mais de 20 órgãos, aliás, são 21 órgãos que fizeram adesão ao concurso e trouxeram seus cargos. Então, nós temos mais de 6 mil cargos no concurso unificado. E nós vamos fazer uma prova no mesmo dia para esses 6 mil cargos. Vai ser no dia 5 de maio, num domingo. Então, a gente considera que isso por si só já é uma grande inovação. Talvez seja um concurso, né? Esse formato, esse desenho é o primeiro dentro da Administração Pública do Poder Executivo Federal. E ele ajuda, inclusive, esse novo formato também a democratizar o acesso aos cargos do Serviço Público Federal, né? Porque as pessoas vão conseguir fazer provas mais perto das suas casas e para mais cargos numa prova só, não é isso? Sim. Nós temos, as provas serão aplicadas em 220 municípios. Então, isso por si só já é uma grande democratização do acesso a esses cargos. E a gente conta que as pessoas dessas regiões, desses estados, dessas cidades, elas possam vir, sim, a se inscrever e fazer parte do Poder Executivo por meio da inscrição no concurso unificado. Diretora, o edital é formado por blocos que dividem conhecimentos específicos para cada área de atuação, né? A senhora pode explicar melhor como é que vai ser a avaliação e quais são esses blocos? Tá. Como eu disse, a prova vai ser realizada no dia 5 de maio, né? No domingo. Pela manhã, nós teremos provas objetivas e redação para os cargos de nível superior e para o cargo de nível médio, nós também teremos a prova objetiva e redação. E na parte da tarde, nós teremos a prova de conhecimentos específicos, tanto para os cargos de nível superior e também para os cargos de nível médio. E aí, o candidato pode se inscrever em mais de um bloco? Como é que vai funcionar isso? Isso é muito importante, né? Acho que é uma questão muito recorrente. Não, as pessoas só podem se inscrever para apenas um bloco, mas elas podem se inscrever para quantos cargos elas quiserem dentro do bloco temático. Se elas quiserem se inscrever para apenas um cargo, elas podem, assim como elas podem se inscrever para todos os cargos dentro daquele bloco temático. A única questão que nós chamamos a atenção é que as pessoas, elas têm que se atentarem para os requisitos de investidura daquele cargo. Quer seja, olha, a formação, alguma formação específica que ela precisaria ter assim que ela, enfim, for tomar posse, for investida naquele cargo. E não altera a taxa de inscrição, né? Não altera a taxa de inscrição, ela vai poder fazer, enfim, inscrição para todos os cargos e vai pagar a mesma taxa de inscrição. Para os cargos de nível superior, a inscrição está no valor de R$ 90,00, para os cargos de nível médio, de R$ 60,00. Bom, então se você está interessado aí no concurso nacional unificado, anote aí, sexta-feira, dia 9, é a última data para as inscrições. Lembrando que os candidatos podem participar aí desse concurso, disputando aí vagas para diferentes órgãos da administração pública federal.